meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu mais um vídeo a gente está de volta aqui na Cachoeira da Ema para mais um vídeo mais um momento mais uma tarde de lazer daqui a pouco vai ter janta aqui a Tia Tonha tá vindo para cá a Tia Tonha nossa referência aqui do da Cachoeira da Ema e também seus pirão que é uma delícia ou seja ali está nosso amigo Samuel me enterou minha vida o Vandinho lá do Pernambuco Newton da Mata sua esposa Jéssica esposa do do Samuel a Raimundo tá lá atrás tá ficando vai ficar olhando ali as coisas Puxa Guinha Pescador está para cá com seu peru despescando 13 currais eu acredito que vai trazer peixe porque se não trouxer peixe como é que vai ter janta então acho que 13 curral com certeza vai ter algum peixe aí não é isso gente com certeza como é que lá tão são 13 currais se tiver um peixe por cada curral já dá para nós é isso são oito nove pessoas antigamente Chico Museu eu comi assim umas duas pratadas de feijão só olhando para o peixe só olhando né pão piaba só olhando sei aí sei como é que é quando terminava tudo era que eu ia comer o peixe eu acho que o senhor deve fazer parte do mistério da economia porque era muita economia é nosso amigo Vandinho como é que vai tudo bem eu vou bem graças a Deus você quer assistir os vídeos de repente se encontra no nosso cenário aqui aqui é nosso cenário lá nos vídeos das pescarias é o que a gente fala né você acompanhar aquela pessoa as coisas pelo pela televisão pelo celular e tá participando junto com vocês é fácil que nem o chadinho chaguinho a gente fica sem palavras com certeza tomou banho né já tomei banho na cachoeira da emma esperantina piauí norte do piauí norte do então a gente tem a brincadeira a gente gosta de pegar os convidados jogar ele ali nós vamos esperar lá lá um dois quilômetros para você sentir aquela sensação aquela adrenalina de que quer descer de água abaixo estou voltando para o rã senhoras e senhores ele não topou não você vai de boa não precisa fazer nada de força a água leva naturalmente tem que evitar só o queixo de bater em algumas pedras brincadeira gente vai tentar saber que Vandinho lá de Pernambuco tem o seu canal no YouTube também que é o aprendendo Vandinho aprendendo com vocês Vandinho aprendendo com a gente né com vocês dia a dia né a gente sempre aprende alguma coisa até com criança com certeza às vezes até mesmo voo de um páscoa você aprende algo exatamente aprendi hoje uma coisa muito importante muito importante acabei de aprender sério nunca pegar no que é dos outros sem saber assim acontece aprende que eu não pego mais às vezes vai jogar tarrafa você cai junto com a tarrafa no rio ou seja não acontece esses momentos assim né no entanto eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar mas quando for pro ar com certeza o Nilton já tá aí bem mais de seis mil inscritos no entanto que acabou de bater aqui seis mil amigos no canal Nilton da Mata Nilton da Mata só felicidade está aqui mais feliz de que pinto num xerê né é isso mesmo então qual a ideia assim aqui a Jéssica também tá em gravação aqui com o Samuel bem interior minha vida vai virar no canal bem interior minha vida e rumo a 110 mil amigos Ruma 110 mil pronto é isso aí é qual a ideia convidei aqui fazer um passeio até mais ou menos em Parmaíba até aí daqui a pouco a gente volta vamos nós vamos sim mostrando aqui essas paisagens lindas e maravilhosas de repente nós achamos um diamante aqui pronto aí tem a ideia aqui quem achar um diamante não precisa jantar não precisa porque quem achar um diamante que ele vai embora às a natureza faz uma escada senhoras e senhores ele atravessando ela o que não machuque a dentadura nas pedras impressionante cara perfeito né parece até que foi alguém e vamos nós me acompanhe é siga-me os bons né como é que falam é nós vamos até ali no quebra-linha acho que é quebra-linha é é um ponto muito conhecido o sal tá quente mas daqui a pouco vai e é porque já são as quatro horas não é isso é parece que é três horas que ele salvei vamos que vamos acho que não é um dia dando ver aqui essa parte aqui eu queria perguntar o que tem debaixo das pedras saber dele responder assim lá de baixo lá assim a 12 quilômetros 15 20 30 40 50 quilômetros não dá pra não dá pra fazer ideia eu ainda que eu tenho que tem água tem água né petróleo minerais né me diga que tem petróleo pra cá não vamos tirar essa caixinha do lugar né eu tenho certeza que olha aí diamante eu tenho certeza que essa rocha aqui ela guarda algo especial viu olha só olha só olha só que lindo lá ó quando tem gaça século está dando peixe viu você sabia uma das indicações está dando peixe quando tem muita gaça voando ali o espaço perto ali tem peixe é olha só eye olha só olha só olha só olha só olha só olha só é ó olha só olha só olha só olha só olha só olha só a Unização do background olha só graça olha só tem paixão 오래 né olha só o resto olha só Olha, quem tem vontade de morar numa cabana na beira da cartoeira. Uma cabana no meio do nada. Aqui está. Dove amanhecer com esse silêncio, quer dizer, com esse som. Aqui não é barulho, aqui é um som, né? Oi, é o Japão, é o Japão. Eita. Outros degraus aqui, olha. Outros degraus aqui. E aí 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 E aí